O meu nome é João Fonseca, nasci em Portimão, sou um músico que sempre tive um sonho de ser músico, sou músico que gosta de cozinhar, sou tipo meio português e meio sul-africano, porque já estou cá há 20 e tal anos, mas ainda tenho muito orgulho de ser português. Saí de Portugal quando tinha 7 anos, que era 95, e isso era um ano depois de Apartheid acabar aqui em África do Sul. Não sabia nada deste país. Eu vi uma bola que não era redonda, era uma bola de rugby. E eu comecei a chorar, a perguntar à minha mãe, temos que ir para Portugal que eles não fazem as bolas de futebol aqui bem. É tipo... Só sabia falar português, então eu tive que aprender. Eu estava a aprender inglês, africano e poça. Nós temos 11 línguas oficiais, porque eu ainda estou a aprender mais línguas agora. A minha mulher é de Soana, que é de Joanesburgo, é tipo onde eu estou a viver agora. Família para mim é tudo, é tudo. Não é possível pensar na minha vida e não é uma coisa que eu quero pensar. É não ter a minha mãe, ou não ter a minha mulher, ou os meus filhos, o meu irmão. E foi isso que foi muito difícil para mim, perder o meu pai. Porque eu ainda era jovem, eu ainda tinha 60 anos. Não era velho, que morreu por causa da idade. A minha família agora, a minha mulher e os meus filhos, é uma parte integral da minha vida. É tipo, a minha sanidade está com a minha mulher e os meus filhos. They're the reason why I keep going. Fica mais fácil quando eu vou na tour com a banda, por causa que eu estou a fazer uma coisa que eu acredito, que é parte do meu propósito. Eu acho que o meu propósito é muito mais do que música ou comida. Isso é as coisas que eu gosto. Mas eu acho que o meu propósito, eu acho que o propósito de toda a gente, é ser amor. E é isso que eu gosto de fazer com a música e com a comida e não sei o que. É ser amor. É ser amor para as outras pessoas que precisam. A vida é doce e também é salgada. É um bocadinho das duas. Como é que eu faço tudo? É uma questão de... Primeiro, eu tenho uma grande equipa. Uma equipa que acredita nas coisas que eu quero fazer. Todos os dias eu acordo e eu penso, mano, eu sou mesmo músico. Eu sou mesmo músico. Eu não quero saber nada de ser famoso, mas eu canto. E isso paga... Dá-me dinheiro. Eu não acredito ainda que eu ganhe dinheiro de cantar. Uma coisa que eu queria sempre fazer desde ser pequenino. Música começou de repente. Eu estava numa festa em Joanesburgo. Estava ali um palco. Estava ali um DJ que estava a tocar música. E depois começou um gajo a tocar trompete. E eu pensei, é pá, isto é fixe. Imagina se ele tinha um vocalista. Nesse tempo eu tinha acabado um curso de marketing numa universidade cá. E eu fui ao DJ. Eu disse, é, mano, posso cantar com vocês? E o gajo, olhar para mim, ele nem me conhecia. Isso é a banda hoje. Minha casa é nós os três. Começou nesse palco. Like, nine years back. Eu sempre queria ser João Fonseca. E João Fonseca é um homem que é português, que mora na África do Sul, que fala as línguas, que gosta de dançar. Eu sou o mesmo no palco do que sou aqui, do que sou em casa. Eu não mudo para nada. Eu sei. Quando começou a minha casa, eu queria pôr as línguas na música. É por isso que eu estou sempre a escrever, a tentar escrever em português, a tentar escrever em outras línguas. Eu acho que isso é importante para o pessoal, mas é importante para mim também. Isso é a pessoa que eu sou. O nosso maior desafio é trazer as pessoas juntas como Mikasa. Eu acho que é a melhor coisa que nós já fizemos. Quando você vem para os nossos shows, você vê o velho, jovem, branco, branco, corredo, indianos, você vê todo mundo juntas. E é isso que me faz feliz. A música é variada, mas também não é. É uma mistura de jazz, é uma mistura de funk, soul, house. House é a foundation, é a floor da nossa música. E depois, por causa do Mo, o Mo T, que toca trompete na banda, ele gosta muito de jazz. Então, ele quer pôr um bocadinho de jazz, e eu gosto muito de soul. Quando eu era pequenino, eu gostava muito do Michael Jackson, do Marvin Gaye, do Music Soul Chow, de Angelo. E o Duda, que é o produtor da banda, gosta muito da house. Então, foi a mistura de nós os três que criou o som. Não foi uma coisa, é, mas não. Temos que pôr isto, isto é que está a dar, isto é que é popular agora. Não, isto é uma mistura, é tipo como desenhar. Tu metes umas coisas juntas, tem um bom sabor. E eu acho que é isso que é a minha casa. É uma mistura de pessoas, que quando vêm juntos, dá-lhe sabor. E eu acho que é um bom sabor. é que todo mundo está fazendo algo que eles amam. E isso é legal para mim. Eu tenho muitas coisas que eu estou a fazer agora que fazem-me irritante. Muito. Eu tenho agora o restaurante, que eu estou a trabalhar aqui muito. Tenho a banda, que vai para Portugal em agosto, para o meu sudoeste. Vamos atuar no meu sudoeste, que é um sonho para nós. Eu tenho agora uma relação com o Superbox, que eles estão agora aqui em África do Sul. Eu sou um amigo da marca, e eu estou a fazer muitas coisas com eles. Eu tenho o meu gin. Eu vou agora abrir um canal de televisão para comida, que chama-se Something's Cooking TV. Então, eu estou a fazer muitas coisas. Mas, mais do que isso, eu espero que... eu não sei o que é que o futuro tem. Mas eu espero que eu possa amar-me a mais pessoas, amar a mim, e eu posso ser feliz. E feliz é a única coisa que eu quero ser. E é isso que eu espero que o futuro tem para mim. Mas eu não sei. Vou continuar a fazer as minhas coisas, vou continuar a tentar ser uma boa pessoa. Espero que isso dá-me felicidade. Obrigado.